E, gente, o meu próximo pet é a Beji, que é o Maema, e a da Malau é o Banana, que é um Macaco. E, gente, eu tenho muitos nomes loucos pra Macaco. Por exemplo, eu já dei o Messi, eu já dei o Monkey, Sleepy. Continuando, o Sleepy, o Crazy, e, gente, eu vou fazer Emma Mega Neo, eu tô com 17, Emma, só que aqui eu não tô, porque eu me ofereci pra minha amiga Lô. Um beijo, Lô, que ela tá me ajudando a fazer os meus pets Neo e Mega Neo. Obrigada, Lô! Bom, gente, eu tenho aqui a Mila Má, porque eu tô cuidando dela pra minha amiga. E, daí, tipo assim, o nome dela era só Mila, só que daí eu era bebê e a Mila Má começou a picar meu pé e daí eu chamei ela de Mila Má. E daí eu tava em foco com as minhas amigas, né? E daí o da Laura é um dilatossauro, que ela deu o nome de árvore e que é muito bonitinho! É, gente, eu acho muito bonitinho o dilatossauro e ele é muito estranho pra ser um dinossauro. Não é que, tipo assim, a aparência dele, mas é o outro. E, gente, esses dois pets, a maioria das pessoas querem, que é um desses pets, os dois são no seu aspecto do sonho, mas eu vou falar o que eu menos queria primeiro. O da Malau é o Dumbo, eu quero muito ele, né, gente? É um infantinho, muito bonitinho! É, gente, ele é muito fofo! E eu dei muita coisa rara pra ele, sério. Você deu o que, Malau? Eu dei um urso marrom que monta, eu também dei dois dragões. É um urso pardo. Tá. Dois dragões. Outra vez. E eu também dei, que eu, ah, foi uma estrela do mar também, gente. Que montava e voava antes do meu pet dos sonhos, meus pets dos sonhos seus, dela, neon. Gente, pela minha vaquinha, eu também dei muito pet bom por ela, porque ela era um dos meus sonhos. Eu dei um, bom, só foi um pet. Um canguru montável, eu acho que não valia pra mim, porque o canguru é lendário. Ele já tinha saído do jogo, eu sei que a vaquinha fazia mais tempo que já tinha saído do jogo. E a vaquinha é mais querida do que o canguru, mas mesmo assim, eu amei. E pra mim valeu, porque eu amo, eu queria muito a vaquinha. Agora, gente, eu tô em busca de girafa, então se vocês tiverem girafa, por favor, me falem que eu vou tentar trocar com vocês. E, gente, agora a gente até ficou surpresa aqui, porque a gente pegou o mesmo pet, que é um coelhinho neon, gente. É muito bonitinho. Os dois são neon, gente. Eu fiz o meu, eu não sei se a Laura fez o dela, que aconteceu? Eu fiz o meu. Todos os pets que eu tenho, foi todos os meus que fiz. Esse foi o meu primeiro pet, neon, que eu fiz. E eu dei o nome de Snow, eu achei que ficou muito bonitinho, porque o coelhinho é muito fofo, né? E a Laura, ela também tem, que se chama algodão. Meu Deus, gente, mas o pet de novo, tipo assim, totalmente assim, nascido. E o meu é o roedor, e o dela é o Tite, é assim que se fala? Tite. E, gente, ela tá fazendo neon, ela tem quatro, eu vou até mostrar aqui, ó. Aqui, vamos ver, gente, ó, aqui, né? Quatro. Quatro, gente. E eu já tô mostrando os pets dela, ótimo! Gente, eu tô mostrando a minha cara. Como? Como? Eu tô fazendo um kelp e ontem mesmo. Eu também tô fazendo, gente. Eu tô com cinco kelps, olha. Cinco kelps. Qual que é o outro? É o kelp. Aí também tem a Winx, que foi o último kelp que eu ganhei, do ovo Alce. Que foi o último Alce, o novo Alce que eu fiz. E também tem o Lies. Oi, gente, eu não coloco, tipo assim, eu tenho o Lip também. E eu tenho o Polícia, que eu amei esse nome. Olha, gente, que lindo. É, o meu é igual, só que é inglês. É. Gente, finalmente mudou. Mas olha a diferença de pet. Bom, tem gente que... Aqui, os dois são das estrelas, né, gente? O dela é o Tucano e o meu é a Estrela do Mar. O Tucano é de 400 estrelas e a Estrela do Mar é de 550. Só que o Tucano dela é neomo, não tá vovável e a minha Estrela do Mar é só Estrela do Mar. Gente, a minha Estrela do Mar, o nome dela é Star. É, não, eu dei esse nome, eu não sei colocar as estrelas. As estrelas já estavam, mas eu que coloquei o Star. E da Malol, o nome do pet dela é Mango. Olha que lindo, gente, o Tucano é um manutável. Olha a diferença! Bom, gente, agora eu tô com a Bubbles, que é a minha Estrela do Mar. Eu tenho duas Estrelas do Mar e um dos meus sonhos é uma Estrela do Mar Neon. Gente, também é o meu sonho fazer Estrela do Mar Neon. Se vocês quiserem me dar, por favor, estão aceitando. Qualquer pet que vocês me dão, eu tô aceitando, tá? Gente, eu não vou falar meu nome aqui, né? Porque minha conta foi hackeada, mas... A conta antiga dela, gente. Eu tô dando um... Não, não, foi essa conta mesmo. Sério? Sério. Eu tô dando um T-Rex por uma Estrela do Mar. E o da Laura é um Shiba Inu. Mig, tem água aí pra você, filho. É, gente, o Shiba Inu que eu dei nome de Shiba, sabe? É isso. Gente, o próximo pet, o meu, é um Sabertum. Eu dei nome dele de Dente de Sabre. E o da Malol é o Yellow Heard, que é um Shiba. E gente, eu tô fazendo Sabertum Neon, eu quero muito, tem que ter fazendo ela. E eu também tenho que fazer o french fries, batata frita, é a melhor comida do mundo. Tipo da batata. Eu prefiro pizza. Olha só a diferença, né? Pelo menos a gente não tá mais igual. E eu tenho a Cherry, que é um panda vermelho. Porque eu lembro que na minha conta antiga, ele era o meu melhor pet. E eu fiquei com ele por anos. E a Laura, ela tem um pinguim, que é o Gelinho. E inclusive a Laura tá fazendo pinguim. Neon! É, gente, eu tô com cinco pinguins. Gente, meu próximo pet é um panda montável e voável. O nome dele é Leitininho. E o da Malol, eu vou até descer aqui dele, né? Porque eu preciso demonstrar o da Malol também, né? É um pinguim, e o nome dele é Everest. Que é o monte Everest lá de alguma... E o salário morreu. Ele é, mas, pelo amor de Deus, muito diferente. É, meu Deus, a gente começou a igreja de novo. É, e a jovem aí dos dois, gente. E o meu se chama Fluffy. E o meu se chama... Olha o da Malol, fala. E o da Malol, esse se chama Non-Non. E eu já tive um cola neon, só que eu troquei ele. Então, bora pro próximo pet. Gente, os próximos pets é o meu cola montável neon. E o que se chama Bubble. E o da Malol é o Luke, que é o Lucky, que é um cavalo. Bom, gente, eu acho que a gente tá... Esse é o mais diferente de todos. Não, sério, a gente não vai fazer um desafio de telepatia, galera. E são dois gatinhos ruivos, que eles são muito fofinhos, porque eles são gordinhos. Gente, ele é um dos meus pets favoritos, de verdade. Ele é gordinho e ele é muito fofo, é um dos pets mais fofos. O meu se chama Garfield. O nome... É... Gente, eu não dei o meu nome de Garfield, porque a maioria das pessoas ama de Garfield. Eu queria ser um pouquinho diferente do meu Adfanta laranja. Sim, mesmo. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha, eu vou mudar meu nome aqui. Deixa aqui, ó. Se é pura. Vamos mostrar, gente. Vamos mostrar aqui a Malol fazendo a arte dela. Pronto. Agora o nome dela. Não mudou muito, né? É. Ok. Não sei nem o que mudou, mas tudo bem. Gente, ela tá certa. É muita telepatia pro vídeo só, né? O meu, gente, o nome é Jujuba e ela é adulta e é uma rã, né? Eu acho que eu não tinha enrolado. E o da Malol é a mesma coisa. O nome dela é Frog, só que é recém-nascido. Isso mesmo. E, gente, eu não vou falar meu nome, né? Mas caso alguém me conheça, eu aceito o rãs, tá? Obrigada. Gente, ó, mas eu também quero o rã, porque eu tô quase fazendo mega. E, gente, os próximos pets são esses. E a vez da Malol fala... Essa asa aqui, porque pelo amor de Deus, né? É, vai, Malol, fala quais são os pets. Então, o meu é um Dalmatan, que é um dos meus pets favoritos, que é a Marshall. Dá uma patrulha canina, meu irmão, gente, por isso que eu tô falando, tá, gente? E ela falou que também é... É porque a minha irmã assistia muito patrulha canina na época que eu conseguia a Marshall, entendeu? E eu não troco a Marshall. Na verdade, eu troco por coisas muito boas, né? Mas eu não troco ela. E o meu irmão, gente, ele também assiste muito, tipo assim, o dia inteiro. Patrulha canina, patrulha canina, patrulha canina. Ele tá com os brinquedos, a patrulha canina. E qual é o nome? Qual que é o nome do seu pet, que eu esqueci? É Dom. Ah, Deidonico, gente, Deidonico, meu, e o nome dele é Dom. E, gente, os próximos pets são a Tortuga e o Granny. Gente, a Tortuga, com certeza, é um dos meus pets favoritos. Eu consegui a Tortuga num ovo, gente, e ela é muito fofa, eu amo ela de verdade. Eu consegui no final do Ovo Fóssil, do Ovo Alce, gente, no finalzinho mesmo. E eu não, não foi naquele vídeo que eu abri vários opos alces. E se você não assistiu aquele vídeo, vai lá e assiste. E o da Malau é o Green, que é um T-Rex. Mesmo. E é exclusivo só para o T-Rex, para completar a coleção. E hoje, gente, eu troquei meu T-Rex. Eu tinha que completar a coleção, só que eu troquei meu T-Rex. Eu troquei por um Estrela do Mar e um Pinguim. Cadê o Pinguim? Cadê o Pinguim? Aqui. Bom, gente, eu tenho um Ovo Alce que eu guardei, né, de quando ainda dava para comprar. Que eu só troco, eu nunca vou rachar eles, né. Eu tenho dois, inclusive. Meu Deus! E o da Laura é um Dodô, se chama Rainbow. E é muito bonitinho o Dodô. É, gente. Mas pesquisem na internet Dodô na vida real. Gente, é muito feio, de verdade. Dodô na vida real é muito feio. Mas, gente, assim, eu digo. A gente nunca vai conseguir saber como ele foi, né. Porque, é... Às vezes, eles só encontram os fósseis mesmo, né. E eles não sabem a cor. E a cor, como já passou muito tempo que eles existem, a cor é branca, né. Então, tipo assim, branca ou outra cor. Que não tem nada a ver com o Adopt Me. Mas a gente nunca vai saber como eles foram na vida real. Gente, meu último é Ovo Alce. Mas eu tenho três, tá. Então, só para avisar mesmo. E vocês já vão ver qual é o pet dela, né. Que é o melhor pet dela. Meu Deus do céu. Não tenho nenhum pet que chega aos pés dela. Gente, é uma Renate com o Neon. Que monta e voa. Olha isso. É um dos meus pets do sonho, gente. Eu coloquei esse pet wing. Vou falar nela. Olha só. Olha só que bonita. Gente, ela é muito linda. Eu queria muito dela. E olha só os truques dela. Sério, são muito perfeitos. Meu Deus, gente. Eu estava no acampamento. Tem um. Olha só que fofo. Mas eu não quero fazer meu ovo chocar, tá. Obrigada, mas não. O problema é só isso e chocar, né, gente. E daí também tem o dois. Calma aí. Deixa eu clicar nisso aqui. Gente, olha só o próximo truque. É muito bonitinho. Ai, gente, que fofo. Ela tem todo mundo lá. É muito fofo. Gente, torta pra ouvir uma tortuga ou um canguru. Porque eu quero muito, sabe. Porque eu quero um canguru que é o único que falta do mundo do tá com a sua. Gente, eu queria falar um negócio. Que quando eu bater sem seguidores aqui no canal, eu vou fazer um sorteio de pet. Ou um sorteio normal, não sei. É pra ser pet. Eu comprei uma pizzaria, inclusive, gente. Meu Deus. Gente, ele vai ser aqui. Ele vai beber água. Meu Deus, gente. Pra dar sorte, né. É, gente. Ai, meu Deus. Eu não sei o que vai ser. Tem uma área que venha. Ai, meu Deus. Eu não tô vendo. E eu? Por quê? Ah, meu Deus. Um rato grande. Gente, chegou a hora da surpresa. E, gente, a surpresa vai ser essa daqui. Vem aqui, Malão. Vamos ficar aqui. Aqui, bem nesse tapete aqui. Vem aqui. E a surpresa, gente. Eu vou comprar uma casa nova. E essa casa, quem será que vai adivinhar que coisa aqui é? É uma moção? Não. É uma casa de enxibre? Não. É uma loja em casa, gente. Eu vou comprar ela. Eu queria muito construir. Eu vou construir ela. Gente, meu Deus. Eu tô muito bonita. Eu tô com 904. Ai, meu Deus. Eu quero mudar o troço. Não, não. Você tem que clicar aqui em cima. Não, eu entrei. Sabe? Se você clicar ali em cima, você pode colocar um item. Qualquer coisa aqui. Ai, será que eu coloco minha vaquinha ou uma turtle, gente? Ou um croala? Qual que você acha, Malal? Ai, não sei. Mas você tem a bolha humana. Mas dá pra ir mudando? A bolha humana é bem bonitinha. Gente, olha que fofo. Você tem a bolha humana? Não. Ó, então eu só vou te emprestar pra você ver como que fica, tá? Tá. Depois você me... Gente, a Malal falou pra eu ver como é que fica com a bolha humana. Eu tô arrumando aqui, né, gente? Vamos ver aqui. Calma aí. A bolha humana fica bem bonitinha, gente. Eu não tô vendo. Ficou tudo branco. Gente, eu vou mostrar aqui. Não tá focando direito. É, não tá focando. Calma aí. Vamos ver. Calma aí. Gente, não dá pra focar, mas é um branco debaixo de um branco, né? Porque a bolha humana é transparente, mas fica bem legal. Agora eu vou devolver aqui. Brasileira, em que eu sou honesta, eu vou devolver pra Malal. Gente, eu acho que eu vou colocar minha vaquinha, que eu acho ela super fofinha, muito. Ela é um dos meus peças favoritos. Olha isso, eu faço mágica. Olha aqui, eu cheguei aqui. Gente, olha que fofo! Vamos entrar nela pra ver quando ela é, gente. Gente, primeiro a gente tem aqui, né? Aqui, aqui, aqui. O espaço, ela é bem espaçosa e ela é bem boa pra fazer loja. Como é loja em casa, né? É, aqui, um banheiro. Daí, aqui, esse negócio. É uma cozinha! É uma cozinha! Porque eu, quando eu tinha, eu fazia o banheiro aqui, porque o banheiro é maior que a cozinha. Sério? Sério! Então, gente, aqui em cima não dá pra fazer muita coisa, muita coisa. Mas vamos ver aqui a varanda. A varanda é bem bonitinha. Vamos ver. Olha só! Gente, olha que varanda fofa! É muito bonitinho! Só que você não consegue sentar, né? Aí, Laura, muda a cor dessa casa, porque eu acho que o verde não vai ficar muito legal. Principalmente com a vaquinha, né? É. Eu vou colocar aqui, tipo assim, um rosa, sei lá. Deixa eu ver como é que fica. Você acha que combinou ou não? Olha, com a... Vamos lá, por conta da vaquinha, eu acho que eu ia colocar esse aqui, ó. Deixa eu... Um preto ia ficar legal, né? Olha aqui, eu ia colocar esse, olha. Que lindo que ficou preto! Olha só! Calma, essa cor aqui. Pra ser rosinho... Gente, ela escolheu um rosa pastel. E, gente, ficou muito fofinho, então eu vou deixar assim mesmo. Gente, eu e a Malau, a gente vai decorar um pouco ela. Gente, eu tô decidindo aqui qual loja que eu vou fazer. Gente, eu resolvi fazer uma loja de brinquedos. Eu vou escolher aqui o papel de parede, gente, pra eu ver qual que... Nossa, eu coloquei até nas coisas, é que ela é o errado, né? Presente. Você acha que combina com presente? Acho que não. É, acho que não também. É o presente, tá. Eu acho que... Esse papel de parede, Malau? Não. Não, tá bom. Esse. Depois, você precisa fazer uma biblioteca também. Sei lá, será? Uma gibiteca, alguma coisa assim. Gente, a Malau, ela falou pra eu colocar um papel de parede branco que ela vai decorar pra mim. O chão vai ser de qual... Qual que você acha que pode ser o chão, Malau? Acho que esse tá bom. Tá. Vou fazer um chão também, mas esse é branco, gente. E... Pronto. Gente, enquanto é isso, eu vou decorar o banheiro, a cozinha, essas coisas, sabe? E é isso. E a vida que segue. Gente, eu tô trocando. Aqui era a cozinha. Aqui, né? Era a cozinha. Daí a cozinha vai ser no outro lado. O banheiro, ela é lá. O banheiro vai ser aqui. Gente, a Malau me deu uma ideia incrível que vai ser banheiro masculino e feminino. Gente, eu vou fazer um tour aqui pelos banheiros. Primeiro, gente, aqui a gente tem o banheiro das meninas. Olha, eu fiz uma porta rosa. Eu coloquei meninas aqui escrito. A gente entra nele, gente. É... Fui eu que decorei os banheiros. Depois de mostrar a parte da Malau decorou. É... Eu decorei aqui. Coloquei um chuveiro. Eu acho que nunca vi um chuveiro em loja de brinquedo. Mas a gente pode ser moderno, né? Daí a gente tem uma privada aqui e uma pia com uma toalha. Nossa, eu acho que eu comprei duas ou é assim mesmo? Não, é assim mesmo. Ah, tá. Daí a gente entra aqui, gente. Daí aqui é a porta azul e escreveu meninos, né? Ficou muito fofo também. Eu fiz igualzinho, só que a parede é azul, chuveiro, privada e a... E a pia, a toalha, essas coisas também, meu. A parede rosa. Agora eu vou mostrar a parte que a Malau fez. A Malau fez esses ursinhos, né? Pra parte de brinquedos. É, gente. Eu fiz bem bonitinho mesmo. Mas calma aí, Laura. Eu só posso colocar uns... Negocinhos aí. Sim. A gente vai vender as janelas aqui, gente. Porque não ficaram muito legais. Vou vender a outra aqui agora. E tá ficando assim por enquanto, gente. Gente, eu tô colocando aqui uns tijolos pra cobrir o teto, né? E ficar bem longe de brinquedo. Gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado. Quando terminar essa casa, eu vou trazer ela pra vocês. Um tour por ela. É isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E desculpa por ter ficado muito longo, né? É, gente. Gente, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. É isso, gente. Um beijão. Tchau. E até o próximo vídeo.